Música Mequie, Mequie família, daqui Fábio Predador de Notícias Afeição é o Predador de Notícias Mano, primeira coisa, se inscreva no canal Ative as notificações, compartilhe com todo mundo Porque isso também é notícia Você não sabia Então isto é notícia Não brinques Não brinques Então família Ainda estamos na campanha Quanto mais você cumprir Mais chance de prendermos a família dos Reis do Alcântico teremos Então curta bastante Para nós prendermos a família dos Reis do Alcântico E essa cúpula dele E esses bajuladores Então curta bastante E a família como vocês estão a ver no título É isso mesmo O economista Carlos Rosado Fala do casamento Da filha do Nandô Com o filho do Copelipa E ataca O penal político Do MPLA Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora no canal MSTV A TV que chega até você A TV que Não bajula você Jogador de basquete Uma pessoa que a gente conhece à fortuna E sabe como é que ele ganhou aquele dinheiro Se o Zuckerberg Casar e der uma festa da romba Nós já sabemos onde é que veio o dinheiro dele Vai de onde? Do Facebook Claro Do negócio que ele tem Das coisas que ele tem Aquilo que está em causa É ser o casamento Da filha Do vice Do presidente da Assembleia Nacional Nós estamos a falar Da segunda figura Do... Eu não sei Qual é a hierarquia Temos um presidente da república A seguir é o vice-presidente E depois... Aí é o vice-presidente Muito dinheiro Isso e é Portanto Estamos a falar do casamento Da filha Do vice-presidente Da Assembleia Nacional Como dizes A terceira figura Do... Do... De um país Que está numa crise profunda Com desemprego Fome Miséria De um país Onde o presidente da república Discursou na Assembleia Geral Das Nações Unidas Justamente dizendo Que o país estava A mudar de vida E que tem ido visitar Uma série de países De chapéu na mão A pedir dinheiro Para ver se a gente Endireita a economia E a economia é essa Que foi destruída Por quem? Por marimbondos Segundo o próprio Presidente da república E portanto Como é que nós temos Quer dizer Um país Em que nós temos Aquele casamento Com uma ostentação Tremenda Não é? O presidente da república É o presidente da república E o vice É que estavam Estavam o presidente da república Estavam o vice-presidente da república Também Como é que é possível Que uma pessoa Uma semana Diz que Estamos muito mal Que precisamos de dinheiro Que estamos a combater a corrupção Que estamos a combater Os gastos Que estamos a combater isto E que estamos a combater a seguir E depois Apresenta-se no casamento Mas posso dizer É uma atividade privada É uma atividade privada Seria? Tu achas que alguém Que quer fazer uma atividade privada Vai para a marginal E constrói um castelo De papelão Na marginal Alguém que quer uma atividade privada Mas mesmo que seja privada Quer dizer O presidente da república O presidente da assembleia nacional E o vice-presidente da república Não tem Temos que despartidarizar O estado angolano Sabes a começar por onde? Pela comunicação social É uma das coisas Que têm que fazer Que é para A comunicação social Não pintar o país que existe Nomeadamente a TPA A Rádio Nacional de Angola Temos que coisa Eu vou dar um exemplo concreto O doutor Fernando Heitor Quando era da UNITA Não era convidado para nada Abandonou a UNITA O que é que nós vemos? A comentar no prime time da TPA Nós temos que mudar Nós temos que mudar Angola Angola é dos angolanos Não é quando me dizem Que há meritocracia Mas depois Eu só vejo pessoas do MPLA E ligadas ao MPLA Ou que falam bem do governo A fazerem as coisas Não está bem Eu não estou a ver onde é que é a meritocracia Tem que mudar Agora eu vou dizer que o Presidente é eleito Não Nós temos que confiar nas pessoas Temos que dar o benefício da dúvida O que eu estou aqui a fazer Não é isso Não estou a dizer que não confio Não estou a dizer que não tenho esperança Não estou a dizer que não tenho nada O que eu estou a dizer É que o que este senhor Estou a dizer agora Do Presidente eleito João Lourenço Disseram aqui 500 vezes sobre quem? Sobre o Presidente em exercício José Eduardo Santos Disseram exatamente as mesmas coisas Que havia vontade política Eu gostava que fizessem Um rewind Dos debates que nós tivemos aqui Na Rádio Nacional de Angola Na Rádio Nacional de Angola Não Na MFM Sobre justamente isto Os programas dirigidos Estes senhores Diziam rigorosamente a mesma coisa Sobre o Presidente José Eduardo Santos Que havia vontade política Que ia fazer Que devíamos ter fé Que devíamos ter isto Que devíamos ter aquilo E agora estamos a fazer E a dizer rigorosamente As mesmas coisas Relativamente ao Presidente eleito João Lourenço Esse é que é o nosso problema Nós Eu repito Nós temos que ter esperança Naturalmente Angola não vai acabar Mesmo que Angola seja mal governada Nós vamos resistir E nem vamos fazer tudo bem A todo o tempo Estamos aqui a prometer Que isto vai mudar Aqui Estamos aqui a dar a entender Estamos aqui a dar a entender É o seguinte Eu já disse E repito Como eu comecei Para acabar O que é que eu gostava Que acontecesse muito Eu gostava Que o Presidente eleito Apresentasse a sua declaração De rendimentos E de património Para nós sabermos Quais são os interesses Que ele E a sua família tem Será que João Lourenço Tem contas em Portugal Não sei se tem Mas como é que nós sabemos isso Vendo as declarações De rendimentos Segunda coisa Que eu gostava Para nós começarmos bem Que o Presidente Que está de saída O Presidente O Presidente Eduardo Santos Apresentasse a sua Também a sua declaração De rendimentos E património Para nós sabermos Com que rendimentos Com que património É que o Presidente O Presidente Eduardo Santos Eu acho que se nós fizéssemos Esta A Constituição A Constituição diz isso Obriga a isso Obriga a isso Meu caro Fernando Eu não estou a falar Da Constituição Eu costumo-se a dizer uma coisa Aquilo que não é proibido É permitido Nós já temos uma lei Vocês refugiam sempre Na Constituição A transparência Não depende da Constituição A Constituição É transparente A Constituição diz É na lei ordinária Aliás Já existe Existe a obrigação De cada Tu não sei se desempenhaste Algum cargo público Eu nunca desempenhei Mas a lei atual Já diz Que as pessoas Quando tomam posse Até 60 dias Tenham que apresentar A sua declaração De rendimentos Sabes o que é que acontece? Só que essa declaração Não é pública Essa declaração É entrega onde? Na Procuradoria Geral Da República E só se houver problemas É que o PGR Vai lá E abre a declaração O que eu estou a propor aqui É uma mudança De paradigma É que como em todos os países Ou quase todos os países Mais desenvolvidos do mundo Os políticos Os seus rendimentos São públicos É isso que eu estou Eu perguntei Enquanto diretor de expansão Ou jornalista meu Enquanto diretor de expansão Perguntou à PGR Quantas declarações Está escrito Existe uma carta Quantas declarações De rendimentos A PGR tinha recebido Não tivemos resposta Até aqui Portanto o que eu estou aqui A propor É uma mudança De paradigma E tu veis-me sempre Com a questão da Constituição Se permite Se a lei permite Se a lei não permite Olha A lei não permite A lei A Constituição obriga A Constituição obriga A Constituição obriga A que os partidos políticos Sejam tratados Da mesma maneira Pelos órgãos de comunicação Social públicos Mas tu aí Já não veis falar Houve algum respeito Pela Constituição Pelos órgãos de comunicação Social públicos Durante a campanha eleitoral Houve Isso é contra a Constituição Todos tiveram os seus 5 minutos Todos tiveram Até para ir à força Eu não posso Eu não posso Eu não posso argumentar Eu tenho Eu tenho escrito O que eu acho Estamos aqui a levantar Falsos Assim Problemas Falsos não Problemas da cabeça do Rosado Problemas da cabeça do Rosado Que já estão lá recalcados E não vamos aqui discutir Os homens julgam Os recalcamentos do Rosado Não são para vir aqui discutir Aqui as questões devem ser Concretas O que é que deve ser feito É isso É que eu estou a dizer É despartidializar este país Despartidializar este país A começar eventualmente Pelos órgãos de comunicação social públicos O partido que ganha as eleições Não governa Eu estou a dizer Que o partido que não ganha as eleições É isso que eu estou a dizer Meritocracia Portanto Quando estávamos aqui Tu próprio disseste E falaram aqui Da meritocracia Existe Da competência Exatamente O jornalista Por que ganha eleições A TPA não governa Nós temos por a frente da TPA A TPA tem que ser isenta O que é que há eleições A Rádio Nacional da Gola Tem que ser isenta É isso que eu estou a dizer É isso que eu estou a dizer É isso que eu estou a dizer Eu poderia ir buscar Eu sou da Casa Ceia Deu poder ir lá Ir buscar Eu poderia ir buscar Vários Vários exemplos Nós temos países Então família O vídeo de hoje foi mais esse Se você curtiu Então se inscreva já no canal Ativa o sino aqui Ativa o sino Se inscreva no canal E compartilha com todo mundo Porque isso aqui também Não tinha Você não sabia Então é notícia Ok Então É com ele Até o próximo vídeo É minha TV A TV Que chega a ver você A TV Que não vai jura É isso que eu estou a dizer